Seção 2 dos Atos de Improvidade Administrativa que causam prejuízo ao erário, art. 10, constitui ato de improvidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou cuposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente, inc. 1, Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, inc. 2, Permitir ou concorrer para que a pessoa física ou jurídica, privada, utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inc. 3, doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, sem a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Inc. 4, permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao mercado. Inc. 5, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Inc. 6, realizar operação financeira sem observância das normas legais ou regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Inc. 7, conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inc. 14, celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Inc. 15, celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. Inc. 16, facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas, mediante celebração de parcerias sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inc. 17, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada, mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inc. 18, celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inc. 19, agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Inc. 20, liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Inc. 21, liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. É um método novo que poucas pessoas fazem corretamente. Agora pensa comigo, quem são essas pessoas? Bom, basta você pesquisar e olhar a lista dos aprovados, os primeiros lugares, você duvida? Pode perguntar para algum professor ou algum aprovado. E a resposta será fazer questões, muitas questões. Conhecer a banca vai te deixar à frente da sua concorrência. Seu avanço será mais rápido e o seu estudo mais eficaz. Resumindo, menos tempo de estudo e mais conhecimento. Se você está cansado de estudar, estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.